Olá pessoal, chegando com mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo antena parabólica tirando dúvidas tem uma dúvida aqui do radialista, arroba radialista né, é sobre a banda C do satélite Intelsat 14 ele queria saber qual o tamanho ideal da antena de chapa para o Intelsat 14 e se consegue sintonizar esse satélite com receptor SAT HD regional no Intelsat 14 ou deve ser outro receptor e se pode colocar também chave de sec com duas antenas, uma banda K1 no D2 e outra banda C no Intelsat 14 são várias perguntas aqui do arroba radialista né, você pode usar qualquer marca de receptor SAT HD regional desde que ele tenha a opção de banda C né, da Vivences ou Bedinsat ou várias outras marcas aí da Sentry se ele tiver a opção de banda C, verifique a atualização, normalmente essas atualizações mais novas elas não conseguem muito fazer muitas opções de banda C e também de chave de sec que você quer usar o D2 Banda K1 e o Intelsat 14 né, no caso aí eu te recomendo um receptor que não seja SAT HD regional para você usar no Intelsat 14 e no D2 com chave de sec ok, receptor desses mais antigos, DVB-S2 por exemplo que são de banda C, são os ideais para esses satélites, a antena de chapa você pode usar uma antena acima de 2 metros aí para pegar bastante canais aí do Intelsat 14, o sinal não é tão forte então quanto maior for a sua antena, é bem melhor para você conseguir o sinal do Intelsat 14 que você deve estar querendo algum canal específico desse satélite, beleza? então use receptores desses modelos mais antigos, esses mais novos do SAT HD regional eles são mais apropriados para a nova parabólica banda KU, alguns até tem banda C, mas não com poucas opções, beleza? é isso aí, é mais uma antena parabólica tirando dúvidas aqui no canal e você que vai trocar sua antena parabólica para essas menores das antigas aí receptor Vivences VX10, uma ótima opção que sempre temos mostrado aqui no canal só você entrar na playlist Vivences, tem todos os vídeos aqui mostrando o funcionamento do Vivences VX10 na banda KU da nova parabólica, beleza? segue a Vivences nas redes sociais, no Instagram, Facebook e também no Youtube se inscreva também no canal da Vivences e se inscreva também aqui no canal Naudolissat e também no canal Naudolissat 2 que é o Parabólica e Algo Mais e temos também o nosso Instagram, arroba Naudolissat, sempre com informações para todos vocês tem alguma dúvida sobre a nova parabólica ou sobre outros antenas parabólicas banda C como um inscrito perguntou hoje, coloca aí abaixo nos comentários para os próximos vídeos o pessoal gosta bastante desse quadro que fazemos aqui no canal Antena Parabólica, tirando dúvidas